Ok, pessoal. Nós temos aí agora uma questão, uma questão polêmica, né? Que são as questões de preposições, que, assim, a gente não tem uma regra fixa para todas, né? Então, a gente tem que ver com que palavra ali ela combina e assim a gente decidir a preposição que a gente vai usar, tá? Mas nós temos algumas aí que facilitam bastante a nossa vida, por exemplo, antes de, sei lá, planetas, né? Então, quando eu falo bem assim, é... Ah, ele é o mais legal da face da Terra. Aí eu vou usar lá, ó, o on, on Earth, tá? Ah, ele está em Marte, on Mars, tá? Para períodos do dia, então, assim, de manhã eu vou usar in the morning. À tarde, in the afternoon. À noite, in the evening. O único que muda ali é a noite quando eu vou usar o night, que aí eu falo at night, tá? Então, assim, para a gente ver que depende muito da palavra que está combinando. Porém, a gente tem algumas regras aí. Uma das regras é a dos dias de semana, tá? Então, sempre quando eu estiver falando de dias da semana, a minha preposição vai ser on, tá? Então, apesar da gente não conseguir memorizar todas, algumas a gente vai memorizar, tá? E uma delas é essa, que a gente usa para dias de semana, dias da semana. Até quando a gente vai falar assim, ah, nos dias da semana. Então, a gente coloca aqui, ó, on weekdays. Nos finais de semana, on weekends. E nos próprios dias de semana. E, ah, na segunda-feira, nas segundas-feiras. Então, eu vou colocar aqui, ó, on Mondays, que é o caso ali de cima. Então, minha resposta aqui, letra B. E, ah, na segunda-feira, nas segundas-feiras.